Olá, aqueles rapazes, o Senhor Jesus adora, exalta e bendiu ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Olha só, o maior interessado para que nós venhamos a ter uma vida bem-sucedida é o próprio Senhor, é o nosso próprio Deus. Sabe por quê? Porque em uma vida bem-sucedida Ele consegue realizar os seus propósitos através de nós. Em uma vida bem-sucedida nós nos tornamos referências para outras pessoas que podem ser alcançadas e abençoadas pela nossa história de vida. Uma vida bem-sucedida, queridos, glorifica a Deus, sabe por quê? Porque mostra o quanto a diferença daquele que verdadeiramente serve e não serve a Deus. Você está entendendo? Então o maior interessado em nos fazer bem-sucedidos é o Senhor. Não é por acaso que Ele nos diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo, Jesus. Não é por acaso que a Palavra nos fala que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. O Senhor, Ele é o maior interessado em que nós venhamos a ser bem-sucedidos em tudo aquilo que nós fazemos. E eu quero lhe convidar neste exato momento a você tomar posse de todas as ferramentas que estão ao seu alcance para que você venha ser bem-sucedido em tudo aquilo que faz. Nós já aprendemos que a primeira ferramenta é o temor a Deus. O temor a Deus vai nos dar uma visão onde mesmo nós não enxergamos. O temor a Deus vai guiar os nossos passos até mesmo quando nos faltar conhecimento e entendimento. Porque o temor a Deus sempre vai nos fazer escolher a coisa certa. Mas olha só uma segunda ferramenta que é uma bênção para mim e para a tua vida e que nós precisamos usar. Olha o que diz a Palavra de Deus. Veio para ouvir a voz do Senhor? Veio para receber de Deus? Então já chega declarando. Fala. Porque teu servo ouve. Fala. Porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus quem vai falar ao teu coração. Olha só o que diz a Palavra de Deus lá em Provérbios, capítulo de número 1, versículo de número 19. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. Queridos, a segunda ferramenta que nós podemos utilizar na nossa vida para ser bem-sucedido é nos desprendermos de toda a cobiça. A ganância, a cobiça, a inveja. A Bíblia diz que apodrece os nossos ossos. E os ossos é a estrutura do corpo, é o esqueleto do corpo. Sem uma estrutura, sem um esqueleto, é impossível se manter de pé. Ou seja, é impossível se manter de pé com a estrutura comprometida. E o que pode desestabilizar e comprometer a nossa estrutura? A cobiça. A cobiça. Por que existe tanta gente frustrada? Porque ela agarra a cobiça e ela deixa com que a cobiça faça morada no seu coração. E o que é que vai acontecer? Quando a pessoa está provida de cobiça na sua vida, ela sempre vai olhar para o outro e ela vai se comparar. E quando ela se comparar, ela vai entender que a vida do outro é melhor. E ela vai cobiçar. E ao invés de ela ter uma motivação e um estímulo para mudar a sua própria vida, ela vai acabar por desejar aquilo que é do outro. É a cobiça, queridos. A cobiça, ela cega. A cobiça, ela desestrutura. E nós, para ter uma vida bem sucedida, nós precisamos usar dessa ferramenta. Desprendermos da cobiça. Uma pessoa cobiçosa, uma pessoa invejosa, você já parou para pensar? Já parou para perceber que ela nunca está satisfeita com o que ela tem? Ela nunca está satisfeita com o que ela tem? Você já conviveu com alguém invejoso? Você já conviveu com alguém cobiçoso? Ela sempre olha para o outro e acha que o outro tem uma vida melhor. Ela sempre olha para a grama do vizinho e acha que a grama do vizinho é mais verde do que a dela. É. E ao invés de, tendo essa visão, tendo esse sentimento, ao invés dela se levantar e se motivar a melhorar, não. Ela se frustra. Ela se frustra. E por ser uma pessoa frustrada, ela sempre vai tentar frustrar o outro também. Gente frustrada frustra. E a cobiça é o primeiro passo para a frustração. Porque a cobiça vai trazer comparações. A cobiça vai trazer, vai trazer, vai trazer inveja. A cobiça vai trazer uma visão errada da situação. E quando nós, olha que nos entregamos a estas veredas, como dizem em Provérbios 1,19, a nossa alma fica presa. Você está entendendo? O invejoso, ele é limitado. Por que que o invejoso não cresce? Por que que o invejoso não prospera? Por que que o invejoso, ao comparar tanto a vida de outras pessoas, ele não, ele não desarna, não expande. Porque a cobiça, ela limita. Ela limita. As pessoas que sentem inveja e se entregam às veredas da cobiça, elas sempre vão estar limitadas. Elas sempre vão estar, olha aqui, enclausuradas. Elas sempre vão estar presas a esta situação. Até porque a inveja, ela consome por dentro e tira toda a estrutura. E a pessoa, ela fica completamente presa aos desejos do seu coração. E impedidas de crescer, de prosperar. Mas em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a tua vida. Eu quero declarar sobre você nesta hora. Que olha aqui, que o pássaro pode até voar sobre a tua cabeça, mas jamais você vai permitir que ele faça ninho. Ou seja, podemos até em algum momento da nossa caminhada, ter sentimento de cobiça, sentimento de inveja, sentimento de ganância. Podemos até ter esses sentimentos. Somos seres humanos, falha, ninguém é perfeito. Mas não vamos dar morada no nosso coração para eles. Para que nós venhamos a ser bem-sucedidos em tudo o que nós fazemos. Uma pessoa limitada pela cobiça. Uma pessoa apodrecida pela inveja. Ela jamais vai conseguir prosseguir a passos largos. Ela jamais vai ter estrutura para ficar de pé. Então em nome de Jesus, eu quero declarar sobre você. Olha aqui, que nenhuma inveja vai ter poder na tua vida. Que nenhuma cobiça vai fazer morada no teu coração. E você vai ser uma pessoa grata e satisfeita com tudo aquilo que Deus já te deu. E muito empolgada e otimista com tudo aquilo que ele ainda vai te dar. E você vai prosseguir rumo a coisas ainda maiores. E eu declare profetido sobre a tua vida. Que a inveja e a cobiça vai ficar sempre do lado de fora. A inveja e a cobiça vai ficar sempre do lado de fora. Você vai estar cheio de fé, de determinação. E entendendo quais os posicionamentos certos que você precisa ter. Dentro dessa história. Para ter uma vida bem-sucedida. Para que você, olha aqui. Glorifique o nome do Senhor na face da terra. E Deus possa cumprir os propósitos dele. E através de ti, eu declaro e profetizo. Uma vida bem-sucedida. Posicionamentos e escolhas certas. Eu declaro e profetizo. Olha aqui, um coração limpo. De toda inveja, ganância e cobiça. Para que você possa avançar e viver coisas maiores na presença do nosso Deus. Você, crê, recebe, toma posse dessa palavra? Confirma aí nos comentários com o teu amém.